O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Leia comigo o seguinte versículo. O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, ao saber da conspiração de Omar e de Abu Jahal e de outros, retribuiu de melhor forma. O gesto do profeta e o seu comportamento diante de seus inimigos tornaram-no como o melhor exemplo de todos os tempos. Enquanto eles intensificavam as buscas para assassinar o profeta, em contrapartida o profeta orava por eles, dizendo O Allah, fortaleça a religião islâmica com a entrada no islâmico de um destes, dos homens do seu grato, Omar ou Abu Jahal. Por mais que Omar e Abu Jahal fossem os piores inimigos fossem os piores inimigos, mas o profeta não suplicou contra eles. Outro episódio que evidencia a indulgência, a sabedoria, a paciência, o amor e a misericórdia do profeta Muhammad para com os seus inimigos, foi relatado por seu companheiro, Rabi'atu Ibn Ibadin Abdili. Este homem, este companheiro, disse que quando o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah estejam com ele, saia para convidar as pessoas nas ruas e nos mercados, para abandonar a idolatria e abraçar o islâmico, Abu Lahabi andava atrás dele e dizia para as pessoas, O seres humanos, assim dizia Abu Jahal, não acreditem em Muhammad porque ele é mentiroso. Desorientado e está iludindo a vocês para abandonarem os deuses de vossos pais, Abu Lahabi e sua esposa, acusavam e caluniavam publicamente o profeta Muhammad, mas o profeta nunca os levou para a barra da justiça, nunca ordenou que fossem eliminados. Outro inimigo do profeta e do islâmico, que foi tratado com misericórdia, foi o demagogo líder dos hipócritas da cidade de Medina, o chamado Abdullah Ibn Ubaish Salul, que atacava incansavelmente a dignidade do profeta, ao ponto de difamar e produzir falsas provas contra a honra da família do profeta, acusando-a de infidelidade, situação que abalou as relações afetivas do próprio profeta. O filho de Abdullah Ibn Ubaish Salul, ao reconhecer que as maldades e as astúcias do seu pai para destruir e denigrir a imagem do profeta, haviam ultrapassado todos os limites da moralidade e irracionalidade, pediu a autorização do profeta para que acabasse com a vida do próprio pai, mas o profeta não o autorizou. Afinal, o profeta foi enviado como misericórdia para a humanidade, os seus crentes assim como os seus descrentes. A tribo de Bani Hanifa era uma das principais inimigas e perseguidoras do profeta Mohamed e dos muçulmanos. Quando o líder da tribo, chamado Thumamat ibn Uthali, foi capturado pelos companheiros do profeta Mohamed e permaneceu um tempinho preso num dos pilares da mesquita do profeta, O profeta lhe perguntou, o que tens, ó Thumama? Como está a tua situação hoje? Thumama respondeu, O que quer dizer, nada tenho senão o bem, se você me matar, você matará um ser humano, se você me perdoar, serei muito grato, E se você quiser receber um resgate pela minha liberdade, será pago. Depois de três dias, o profeta, passando por ele e fazendo as mesmas perguntas, e ele dando a mesma resposta, o profeta perdoou-lhe e concedeu-lhe a liberdade. A misericórdia do profeta foi tão impactante na vida de Thumama, até que decidiu, por livre vontade, abraçar o Islã. E quando o profeta foi pregar o Islã na cidade de Toifa, foi humilhado e apedrejado até sangrar. Em resposta, Deus enviou o anjo das montanhas para perguntar se o profeta autorizava o anjo destruir os moradores de Toifa. Juntando as montanhas que existiam naquela região, o profeta disse, O anjo de Allah, eu espero que Deus faça surgir deles no futuro uma geração que adorará a Deus, o único, sem atribuí-lo parceiros. Desta forma, o profeta nos ensina a sermos misericordiosos para aqueles que não são muçulmanos, para aqueles que são nossos opositores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, a não retribuirmos o mal pelo mal, muito menos tirarmos a vida de outros em nome do profeta, visto que ele nunca mandou matar pelo menos um dos seus piores inimigos. Por isso, a ignorância de alguns muçulmanos em relação à biografia do profeta Muhammad pode causar danos irreversíveis. O Islã é um código de vida. As penalidades, elas pressupõem requisitos. Não cabe a qualquer um aplicar as penalidades pelas próprias mãos. Existem tribunais, existe a justiça e existe o bom senso. O profeta foi ordenado a perdoar seus inimigos, a exortar a prática do bem e a condenar a ignorância. Allah diz Tome indulgente, encomenda o bem e abandone a ignorância. Portanto, com isto não significa que a liberdade de expressão deve ser confundida com as calúnias. A liberdade de expressão não pode ser confundida com as provocações. Não podemos, por outro lado, manchar, caluniar ou difamar as figuras, os símbolos e todos aqueles que representam um determinado grupo, seja esse grupo de muçulmanos, cristãos, judeus, ateus. Mas sim, devemos, por obrigação, pela moralidade, pelo respeito e pela própria liberdade, respeitarmos as figuras, os representantes, os símbolos religiosos de todas as religiões. Não podemos permitir que a nossa civilização, o nosso desenvolvimento tecnológico e tudo aquilo que nós temos como liberdade, que isso sirva como meio de provocação contra as minorias ou as minorias religiosas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.